Então, vamos fazer alguns vídeos. Não sei se está gravando ou não. Acho que está gravando. Então, primeiro é que eu não sei como fazer os vídeos. E o outro problema é que eu não sei para que fazer os vídeos. É só pensar em fazer vídeos que eu mesmo queira assistir. Mas aí, nesse tipo de vídeo, seriam vídeos educativos. Porque esse é o único tipo de vídeo que eu gostaria de assistir várias vezes. Porque há um problema, né? Eu faço vídeos e nem eu mesmo gosto de assistir os meus próprios vídeos. Então, sei lá, não tem muito sentido fazer vídeos que, se eu mesmo não gosto de assistir, acho que ninguém mais vai querer assistir. E fazer, talvez, sei lá, fazer vídeos educativos. Uma outra opção, sei lá, não é a minha opção, porque mais das pessoas fazem vídeos de divertimento. De vídeos de entretenimento. E eu não tenho vontade de fazer esse tipo de vídeo. Esse é o problema, né? Eu não tenho muita vontade, sei lá, fazer vídeos de entretenimento, né? E uma outra opção é fazer o que eu estou fazendo agora, vlog. Eu ligo a câmera e simplesmente começa a falar, né? E esse é o tipo de vídeo que... É possível fazer. Até que... Até que eu gosto de fazer, né? Esse tipo de vídeo. Mas... É o tipo de vídeo que assim... Você não quer assistir mais de uma vez. Você assistiu uma vez na vida e nunca mais. Então... Eu estava... Eu estava outro dia... Lendo na internet, né? Sobre... Sobre plantas, né? Estou estudando um pouco de... Biologia... Biologia, medicina, zoologia, botânica... Estou estudando um pouco, né? Desse tipo de coisa, né? Na internet. Em japonês. E... Estava... Estava vendo um pouco sobre... Botânica, sobre plantas. Porque os animais... Os animais têm os cinco sentidos, né? E... No caso das plantas... Será que as plantas têm... Algum sentido? Porque provavelmente... Eu nunca ouvi falar que a planta seja capaz de... Ouvir, ver... Sentir cheiro, sentir tato... Essas coisas, né? Mas... Provavelmente... As plantas... Provavelmente... Devem ter algum tipo de... Sentido, né? Que... Embora não seja similar ao dos animais... Os cinco sentidos dos animais... Provavelmente as plantas... Devem ter algum tipo de sentido. Porque... As plantas são os seres vivos. E como todo ser vivo... A planta precisa interagir com o meio ambiente. Precisa saber o que está acontecendo ao seu redor, né? Precisa saber o que está acontecendo. No meio ambiente... Precisa saber... Precisa... De alguma forma... Perceber, né? E... De vez em quando eu vejo... Assim... Na internet... Estava lendo um artigo na internet... De pessoas que falam com plantas... E... Na primeira vez que eu li esse artigo... Eu achei... Que besteira, né? Acho que... Os pessoas estão doidos... Falando com plantas... Mas... Aí... Pensando bem... Por que... Por que... Eu estou supondo que a planta não é capaz de ouvir? Porque... Pode ser... Pode acontecer que... A planta... Seja... Capaz de... Ouvir... Ver... Sentir... E... Não há... Não... Porque... O provável... É que a planta seja realmente capaz... De... Perceber... O que está acontecendo... Ao seu redor... No meio ambiente... Como todo ser vivo... A planta precisa sobreviver, né? A planta precisa saber o que está acontecendo ao seu redor, né? E... É possível que a planta seja capaz de... O... Ouvir... E... Quando você... Fala com uma planta... Eu acho que... É possível, né? Que a planta... Esteja ouvindo você, né? E... Reaja ao que você fala, né? E... Esse... É... Até um... Sei lá... Uma ideia que eu tive, assim... Porque eu tenho esse... Sei lá... Até agora... Parece que... Eu tinha esse preconceito de que as plantas não são capazes de ouvir, ver... Simplesmente porque não tem... Orelha... Orelha... Nariz... Mas... Esse é um preconceito meu, acho que... É uma ideia que provavelmente está errada, né? Porque a planta, como ser viva, precisa ter algum tipo de sentido para perceber o mundo. Para saber o que está acontecendo ao seu redor, né? Como... Como todo ser vivo, a planta luta para... Para sobreviver.